Fala meus brilhantes! Pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Gente, vocês estão acostumados a me ver de camisetão, né? Toda largadona, toda de boa aí na lagoa, mas hoje eu vou trocar, vou colocar uma roupinha mais bonitinha. Faz tempo que o marido não me vê com roupinha bonitinha, só me vê de camisetão. Vamos ver qual que é a reação dele, me olhando de blusinha, shortinho, coladinho. Então, bora lá, vou tirar esse camisetão aqui e vamos ver qual que é a reação do meu marido. Faz tempo, hein, gente? Quando eu conheci ele, eu só usava esse tipo de roupa que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vamos ver a reação dele. Amor? Bom dia! Bom dia, amor! O que você está aprontando uma hora dessas? Nada, por quê? Você está com câmera não, não? Ah, não estou, não. Olha só a exposição da pessoa aí. Hã? Hã? Que exposição? Você vai pro pagode? É, eu vou pro funk. Funk não, está focado em pagode. Eu vou pro bairro de funk. Bairro de funk? Chegou bem na hora que eu acabei. Quem vai no pagode vai assim? Você está com cara de morena de pagode. Morena de pagode? Gostou da minha roupa? É, bonita. O que você acha do açaí assim? Bonita. Açaí assim, né? Só dali até aqui. Dali até aqui? É. Olha, já está bom, já deu três passos. Ai, amor, isso é engraçado. Você quer mais? Para quê? Está bom. Ué? E no mercado? No mercado? Pode ir no mercado, vai ter congestionamento de velhinho batendo carrinho, olha. Ai, amor, isso é tão engraçado. Eu acho que eu vou lavar o camera, o que você acha? É, que bom, né? Acho que não vai chover hoje. Vamos lavar, está aqui na porta. Vou pegar a vapa, eu vou instalar, não vou pegar as manhã de extensão. Deixa eu ver a previsão primeiro aqui. Já tomou café? Está segurando. Já tomou café? Tomei cinco horas da manhã. Gostou, amor, de me ver assim? Ah, é? Não gostei, né? Fiquei para cá, por favor. Você gostou, amor, de me ver vestido assim? Sem camisetão? Amor, quando eu conheci você, você era assim. Eu era assim, né? Quando você me conheceu? É, você era assim. Com uns quilinhos a menos, mas era assim. Desse jeito. Por que você acha que eu troquei de roupa? Por que você acha que eu mudei? Porque você acha que você mudou? É. Eu sei que você gosta de me ver assim. Eu acho que você se acomodou. Não é que eu me acomodei? Eu acho que sim. Não, não é, como que fala, é, você perdeu a... Como que fala, é? Você acha que eu perdi o ânimo de me arrumar, de me vestir, de me produzir assim? É mais ou menos isso, mas não é essa palavra. Não é essa palavra. Não, mas agora eu vou entrar num detalhe. Não é essa palavra que eu quero falar. É a palavra que eu não sei qual que é agora, esqueci. Vaidade, amor. Você perdeu a vaidade. Você acha que eu perdi a vaidade? Você já não tinha muita, porque você não era de pintar a unha, passar maquiagem, não sei o que, não sei o que. Mas roupa, você sempre foi meio vaidosa com roupa. Sapato, sapatão dessa altura, assim. Só que agora, depois que a gente casou, ainda continuou um tempo. Mas aí depois que você engravidou, aí já era. Acabou a Vanessa. Entendeu? Eu não acabei, eu tô aqui ainda. Acabou a Vanessa, que eu conheci. Mas por quê? Não sei, tá? Por quê? Amor, porque você já era meio sistemático, você já era meio ciumento. Nada a ver. Você era ciumento, você é ainda, até hoje. Não, nada a ver. Eu acho que o modo de eu me vestir, assim, com roupa mais larga, é uma capa pra mim. Uma capa pra mim ficar meio invisível quando eu saio. Porque como ele falou, se eu sair assim, vai ter congestionamento, vai ter bastante olhares pra mim, porque as japonesas não se vestem assim. Os japoneses não se vestem assim. Então quando vê alguma mulher, assim, mais vestida, mais sexy, mais, assim, mostrando o corpo, porque elas não mostram, né? Não sei que você pague pra elas mostrar pra você, senão, não. E ele já é meio ciumento. Não, eu não digo assim, no dia a dia, toda hora, né? Vai sair ali, põe roupa. Não tô dizendo isso, tô dizendo... Mas em casa eu coloco, vai. Ah, coloca nada. Em casa eu coloco, vai. Em casa eu coloco. Em casa eu coloco, vai, amor. Vai. Aí ele tava falando... Né, Laís? Né? Que que você achou da roupa da mamãe? Você gostou? Bonitinha. Laís nunca te viu assim, eu acho. Eu acho que ela me vê. Quando? Bonitinha, ela falou. Amor, você é ciumento, amor. Não adianta você falar que você não é, você é ciumento. Ele é muito ciumento, gente. Se eu me vestir assim, ele já vai ficar... Outro dia eu coloquei uma roupa, falei, vou no mercado. Ele é onde você vai assim, hein? E que não sei o que, hein? Pra que se vestir desse jeito, hein? Pra que fazer isso, não sei o que? Não foi? Você ficou? Tá brincando. Ah, brinquei. Tá uma vergonha na sua cara, né, Gabi? Então, é meio que uma capa protetiva eu me vestir de roupa larga pra evitar burburinho, comentários e isso, aquilo. Mas comenta aí, o que vocês acharam de me ver assim, vestida assim? Como ele falou, pagodeira. Comenta aí, o que vocês acharam dessa Vanessa? Eu sei que você gosta de me ver assim, mas é meio que uma capa protetora pra evitar comentários e... Interrogações aqui na tua cabeça. Amor, quem que vai comentar? Comentários e interrogações na sua cabeça. Aonde que vão comentar? Você, pra evitar comentários na sua, na sua. Você não tem contato com ninguém. Só japonês e seu serviço pra casa, da casa de serviço. Serviço pra casa, da casa de serviço. Quem que vai comentar o quê? Amor, comentários aqui, ó. Não tem. Na tua cabeça? Não tem, não tem. Eu não tenho que me preocupar com os outros, tenho que me preocupar com você. É isso que eu digo. Porque eu casei com você, eu não tenho que me preocupar com você. Não, você não entendeu a posição. Se você sai durante a semana, normal, tudo bem, vai trabalhar. Agora, se você se arruma assim, que você nunca se arruma, se arruma dessa maneira. Aí você chega pra minha mãe, eu vou sair, tá? Vou lá fazer um negócio e já... Aí eu vou pensar o quê? Eu vou achar estranho, estranho, eu vou achar muito estranho. Agora você se arruma tudo. Amor, vamos passear? Vamos sair todo mundo junto? Aí é outra situação. Entendeu? Agora, o que que não tem ciúma? A pessoa não se veste dessa forma, não se arruma assim. Não mais. Aí, de repente, a pessoa vai e se arruma. Aí chega pra mim e fala, eu vou dar uma volta ali, vou fazer um negócio ali. Aí... Amor, vamos tomar café, vamos. Aí, o que que vai acontecer? Vamos tomar café, amor. Vamos fazer um telefone. Vai ver, você quer pôr? Bom, gente, enfim. Eu me vesti assim. E aí, tem o que que vocês acharam. E é isso, gente. Às vezes eu me escondo atrás de uma capa pra evitar comentários e isso e aquilo. Não, 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 não. Puxou o cabelo, vai? Não. Puxou o cabelo? Não. E é isso, gente. Vou deixando esse vídeo por aqui. E hoje foi só pra dar uma provocadinha no marido ali pra ver o que que ele acha, né? Mas eu sei que ele gosta de me ver vestido assim. Ele já falou já. Né, papai? Uhum. Valoriza o material. É, ele já falou que ele gosta de me ver vestido assim, que ele gosta de me ver assim. E você, Laís? Você gosta da mamãe? Você gosta um pouquinho ou bastante? Uhum. Mas tudo bem? Fala oi, pessoal. Cadê o seu irmão? Meu irmão tá dormindo. Tá dormindo? E esse bolo aí? Você não quer bolo, Luiz? Não. Não quer? Tá molinho. Não quer bolo? Gente, é isso. Não sei se eu vou gravar alguma coisa hoje pra vocês. Acabamos de acordar. Papai tirou o mato lá do quintal, né, papai? Deixou limpinho? Uhum. E é nóis, família. Ele, ó. Beijão. Comenta aí o que vocês acharam da Vanessa vestida assim. Que aí vai. Aproveita que não tem perna longa agora. Tem perna longa agora, papai? O quê? Tem que passar repelente lá. Mas tem. Fica muito molhado. Bye, bye. Fui.